Poderá ficar em terceiro lugar no Campeonato Estadual, né? Se ficar em terceiro, é verdade que vai ter que disputar o Campeonato Brasileiro ano que vem? Sim, em terceiro lugar a gente conquista a vaga para o Campeonato Brasileiro, desde que seja Grêmio e Internacional os finalistas. Ah, e se o Brasil for finalista também? Já automaticamente já consegue a vaga. Não precisa o jogo de terceiro e quarto. Mas o Oriente e o outro time, o João Emílio, não vai entrar no meio do caminho do Brasil? Para o Oriente conquistar a vaga de forma direta tem que chegar a final também, em frente à equipe do Internacional, então precisa chegar a final para poder conquistar esse direito à vaga ou numa decisão de terceiro e quarto com o perdedor do nosso jogo contra o Grêmio. O Oriente conquistar a vaga de forma direta tem que chegar a vaga de forma direta tem que chegar a vaga de forma direta tem que chegar a vaga. E aí